Eu sinto que tá mais já tá ligada Que vem o netinho por aí Será que ela ia E para ouvir que só faz delícia Ela sempre disse Que ia te casar Que ia te casar Com homem bem rico Para te sustentar E mas eu não sou cara errado E eu tenho como provar Que eu trabalho sem vontade, minha sogra E o netinho nunca vou deixar faltar E sempre eu quero Certo E mais um vacilo Ela encaminhou de mim E eu não E tô Chimane Ela Essa fumaça é boa E o filho eu vou assumir Eu vou assumir Eu sinto que tá mais Que vem o netinho por aí Será que ela está preparada E para ouvir que só faz delícia Ela sempre disse Ela sempre disse Ela sempre disse Que ia te casar Que ia te casar Com homem bem rico E para te sustentar E mas eu não sou cara errado E eu tenho como provar E o trabalho sem vontade, minha sogra E o netinho nunca vou deixar faltar Eu sempre E o netinho nunca vou deixar faltar E o netinho nunca vou deixar faltar E o netinho nunca vou deixar faltar E foi Espeto E mais um vacilo Ela engravidou de mim Engravidou de mim Eu vi não, estou deixando, que é alatizado E o filho eu não faço e eu vou atubir